Música Mas esse louco igual a mim Só tem eu, safado e empregador Só tem eu, o playboy tira onda Só tem eu, estou de tudo, me vejo, tudo querendo ser Eu, mas estiloso igual a mim Só tem eu, safado e empregador Só tem eu, o playboy tira onda Só tem eu, estou de tudo, me vejo, tudo querendo ser Eu te falei, eu sou um cara descolado Eu sou o rei, eu tô na pista, tô ligado Namorador, eu tenho todas do meu lado Quem me conhece, diz que eu sou homem safado Mas esse louco igual a mim Só tem eu, safado e empregador Só tem eu, o playboy tira onda Só tem eu, estou de tudo, me vejo, tudo querendo ser Eu, mas estiloso igual a mim Só tem eu, safado e empregador Só tem eu, o playboy tira onda Só tem eu, estou de tudo, me vejo, tudo querendo ser Eu, mas estiloso igual a mim Só tem eu, safado e empregador Só tem eu, o playboy tira onda Só tem eu, estou de tudo, me vejo, tudo querendo ser Eu, mas estiloso igual a mim Só tem eu, safado e empregador Só tem eu, o playboy tira onda Só tem eu, estou de tudo, me vejo, tudo querendo ser Eu, eu, eu Legenda Adriana Zanotto